Má pra casa é a comadre, má pira e com sede o marido já sai até a cama a praia Má pra casa é a comadre, má pira e com sede o marido já sai até a cama a praia E bode, beca brincadeira, te apanha que ervaca e nunca triste é com elas que Gregori nasce E bora e vai com a brincadeira Já põe aquele vaca e nunca triste a coelha Se grigora e nasce Que não tá ganhando o nosso bom Que não tá ganhando o nosso bom de dia Que não tá ganhando o nosso bom Clavando a ser o palmanhã Tava na cabeça, tapidinho, ordeço Pai o danco, vida Maranha solar, um banha filho na pontada Trouxa na cabeça, pala puta vida E a cuscuz já fica sem leite Que não tá ganhando o nosso bom de dia Que não tá ganhando o nosso bom La, 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 la E agora vai ficar brincadeira, já põe aquele vaca e nunca triste aquelas que Grigori nasce E agora vai ficar brincadeira, já põe aquele vaca e nunca triste aquelas que Grigori nasce Que não tá ganha nos põe, que não tá ganha nos põe, diga, que não tá ganha nos põe Levanta a serupa al manhã, tava na cabeça, tá pedindo ordez, põe jura um rubi Maranha sularam, põe a fijo na pontada, trouxa na cabeça, pa la buta a vida E a cuscuz já fica sem leite, o fongo seco, reganharam mocinhos cacrê Da minha capoeira sem galinha, ovo nem para mede Da minha capoeira sem galinha, ovo nem para mede E a cuscuz já fica sem leite, o fongo seco, reganharam mocinhos cacrê Da minha capoeira sem galinha, ovo nem para mede Da minha capoeira sem galinha, ovo nem para mede Que não tá ganha nos põe, que não tá ganha nos põe Tio Taills já fica sem gy pro op 카� Tio Tio